Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Hoje pra gente fazer um vídeo bem diferenciado aqui no canal Que eu nunca fiz, eu acho que é a primeira vez que eu faço alguma coisa ranqueando killers ou perks ou alguma coisa do tipo Eu já falei sobre principais perks antigamente, se não me engano eu falei sobre top 3 killers e tudo mais antigamente Mas eu vou fazer um videozinho mais de tire list, que é a primeira vez que eu faço aqui no canal, certo? Eu ranqueei aqui basicamente 5 tires, aqui que a gente pode dizer Eu botei ali como ótima, muito boas, boas, ok e muito específicas, tá? Eu não vou botar aqui como tire S, tire A, tire B, mas vocês podem fazer como se fosse, tá? Os ótimas seriam os tire S e os muito específicos seriam os tire D ou C, no caso D, né? No caso aqui Bom, eu não tenho todas as perks de killer aqui, se eu não me engano perks Se a gente for contar tudo no jogo deve ter mais de 100, 150 perks Mas eu tenho aqui, eu poderia dizer que eu passei o olho rapidamente e a gente tem as principais e algumas bem off meta aqui Pra gente poder dar uma ranqueada Vai até os perks da Onryl, no caso da Samara, da Sadako, tá aqui, vocês podem ver aqui no final que tem um dos perks dela Aqui em cima tem outro, tá? Então a gente tem basicamente os principais perks aqui E eu vou dar uma ranqueada naquilo que eu acho mais interessante no meta atual do Dead by Daylight, tá bom? Eu vou fazer agora um fundinho aqui, tá? Vou tirar essas paradas aqui de cima e tal, desses emojis, tá? Aqui no canto, no caso Pra ficar mais interessante, ficar mais bonitinho aí o vídeo, beleza? Então vamos lá Como tem bastante perks aqui, eu vou focar naquelas mais interessantes Pro pessoal que é mais iniciante e tal Poxa, tá jogando de killer e tal Talvez eu faça de sobre-evento também, tá? Poxa, tô jogando de killer, eu não sei Eu vejo o pessoal usando isso, eu vejo o pessoal usando aquilo Eu vou mostrar pra vocês aqui nessa tier list o que é mais interessante O que tá mais no meta O que é interessante até você usar às vezes Ou o que não vale a pena e tudo mais, tá? Bom, vamos começar aqui por algumas perks Outras eu vou pular e deixar mais pro final Ou talvez eu não fale muito delas, tá? Vou começar aqui com o Agitation, tá? O Agitation, na minha opinião, ele é um perk ok Eu não vou dizer que ele é muito específico, mas ele é um perk ok Ele serve pra você botar, sei lá, na Nurse eu vejo muita gente utilizando E alguns outros killers Pra você poder levar o pessoal mais rápido pro gancho, certo? Não creio que ele seja uma perk muito específica Mas na minha opinião, ele é um perk ok Não é uma perk boa, porque eu acho que ele não é tão interessante De ocupar um slot assim na sua build Então, pra mim, do boa pra cima, ele já, tipo Você pode utilizar um slot, mas Na minha opinião, ali, esse ok é tipo Ah, quer sair um pouco do meta e tal Quer botar um negocinho diferente, fazer uma coisinha diferente Eu acho que o Agitation é um perkzinho até interessante E legalzinho de utilizar O próximo perk, pra mim, é esse daqui Que eu vou utilizar o Fire Up do Fred Na minha opinião, o Fire Up do Fred é uma perk muito específica Não vale a pena você utilizar ela só por botar na sua build Certo? Na minha opinião, ela é uma perk bem específica Pra quem não sabe o que essa perk faz a mais iniciante Cada vez que termina um gerador, você vai ganhando um bônus de ações Você vai fazendo ações mais rápidas, você vai chutar gerador mais rápido Você vai quebrar pallet mais rápido Só que pra isso você precisa tomar gen E o interessante de jogar de killer não é tomar gen Então essa perk, ela é muito específica Como assim muito específica, muito situacional? Ela é muito específica em builds muito específicas Como, por exemplo, no Myers Fast Vault, né? E tal, que ela é utilizada Fora isso, ela é uma perk bem dispensável, na minha opinião E uma perk muito específica pra uma build muito específica Então, eu vou colocar ela aqui nos últimos tiers Como uma perk muito específica, certo? Vou fazer aqui agora Desse novo perk da Onryo Na minha opinião, ele é um perk muito bom Ele é um perk bem interessante Ele funciona como se fosse um X-Ring Inclusive, tá aqui o X-Ring Já vou arranquear ele depois desse perk Ele funciona como se fosse um X-Ring Você dá o chute no gen E esse gen começa a regredir 200% mais rápido 200% da sua velocidade padrão Vamos dizer assim, certo? Então, pra mim, ele é um perk bem interessante Eu acho que dá pra incluir ele no meta atual, certo? Dá pra você tirar, talvez Não sei se tirar o Pop, porque ele comba bem com o Pop também Mas você tirar o Ruin Talvez até o Gancho do Tormento e o Resonância da Dor Não sei se você quiser tirar um Corrupt Aí fica a seu critério Mas eu acho que tem um lugarzinho pra esse perk No meta atual, sim, mano Eu gostei bastante dele Ele faz um combinho legal com o Pop, mano E, obviamente, eu vou falar aqui do Ruin O Ruin caiu bastante Antigamente ele era Tire S Eu já não acho que ele é mais Tire S Ele cai muito rápido na partida Ele não dura o que ele deveria durar E eu acho que ele caiu bastante Na minha opinião, ele é uma boa perk Ele tá aqui basicamente que seria, na minha opinião, o Tire C Ele é uma boa perk Se o Ruin durar pelo menos até o mid-game Pra late-game Provavelmente você já ganhou a partida Mas tá sendo tão rápido Os sobreviventes estão tirando Totem tão rápido Ainda mais agora o pessoal utilizando o Boom Totem Querendo porque querendo achar o Totem ali Pra poder abençoar Que o pessoal tá achando o Ruin muito rápido E acaba que você simplesmente perde ele em 10 segundos de partida Ah, mas sempre foi assim e tudo mais Só que era o Ruin antigo Ele já começava afetando a partida ali Bem rapidamente com as skill checks e tal Esse daqui meio que o pessoal tem que dar um progresso Você tem que espantar do Ginn e tal Aquela coisa que o Ruin caiu de Tire Basicamente o Ruin caiu de Tire Na minha opinião ele tá um Tire C Ele cai muito rápido nas partidas Vejo que os killers estão abandonando esse perk Não tão utilizando mais o Ruin Então tão utilizando outros perks Que eu já vou rankear aqui Na minha opinião ele caiu de Tire Ele tá no Tire C hoje Pra mim ele é apenas uma perk boa Dá pra utilizar ele ainda hoje? Dá, claro Só que você vai depender um pouco de RNG E de sorte também Bom, vou falar aqui do Barbecue em Chile Na minha opinião Ele é uma perk que eu poderia botar como Tire S Ou Tire A Poderia dizer Mas eu vou colocar ele como uma perk muito boa Eu creio que os killers Que já tem muita noção de jogo Eles já sabem mais ou menos O que que os sobreviventes vão estar fazendo Em qual gerador eles vão estar Mais ou menos onde eles vão estar no mapa Então os killers mais experientes Eles não necessariamente vão precisar de Barbecue em Chile O pessoal mais experiente Utiliza mais o Barbecue Como pontuação Pra ganhar mais pontos Farmar mais blood points E tudo mais Então vou colocar aqui o Barbecue No Tire A No muito boa Uma perk muito boa Pra quem é mais iniciante É uma perk maravilhosa Você vai aprender A localizar melhor os sobreviventes Sim Mas pra quem é mais avançado Eu diria que ele tá um Tire ali Muito boa, tá? Não diria que ele tá um Tire S Pode botar no Tire S também Se você quiser Mas na minha opinião Acho que eu vou botar ele aqui Numa perk muito boa, tá? Pop Goes the Weasel Já vou pular aqui pro Pop Goes the Weasel Na minha opinião Uma ótima perk Tire S Com certeza Pop Na minha opinião Sempre foi Tire S Acho que sempre vai ser A não ser que ele tome Outro nerf Muito relevante Mas na minha opinião Tire S Pro Pop Muito bom esse perk Utilizo em quase todos Os meus killers E esse perk Ele comba muito bem Quase todas as builds metas Que vem surgindo aí De killers, certo? Então Pop Goes the Weasel Na minha opinião É um perk excelente Pra quem não sabe Mais iniciante Cada vez que você Hook sobrevente Vai até um gem Chuta esse gem Esse gem simplesmente Que você chutou E acabou de quebrar Dentro de um tempo De 45 segundos Após o hookar O cara simplesmente Reduz 25% Do progresso inteiro Velho dele Então é basicamente Um pistão Do gerador Simplesmente Reseta Vou falar aqui Desse perk Que é o Sem saída Eu esqueci agora O nome dele No inglês Se eu não me engano Na minha opinião Ele é um perk Muito específico Poderíamos botar ele Como um perk Ok Mas eu acho Que ele é um perk Muito específico Ele é um perk Que não funciona Exatamente Como você quer Eu acho que você Depende um pouco De sobrevente Serem um pouco bobos Porque se o killer Abrir Na minha opinião Se o killer abre o portão Ele mesmo abre o portão E ele fica enrolando Para botar alguém no gancho Até a entidade Chegar mais ou menos No meio Eu já sei que ele vai Ter esse perk Ele vai trancar o portão Todo mundo vai morrer Para a entidade no final Então eu acho que é Uma perk muito específica Para uma build Muito específica E ela é muito situacional Então eu não acho Ela é uma Eu até acho Ela é uma perk ok Quando ela funciona De fato Mas no meta Para você utilizar Eu acho que ela é Muito específica Para uma build Muito específica E ela é muito situacional Esse perk sem saída Aqui do Fred Kruger Deixa eu ver exatamente Como é que é o perk dele O nome desse perk Em inglês Que eu esqueci Mas ele tem um perk Um nomezinho Bem interessante Blood Warden É o nome desse perk Blood Warden Cara Eu tinha esquecido Bom vamos falar Vamos falar desse perk Na minha opinião Por exemplo Esse perk aqui Eu nem vou falar dele Que é o da Huntress Se não me engano É aquele para Ver as marcas de sangue Mais fácil Ou para ganhar Um pouquinho mais Blue Point Então eu nem vou rankear ele Tem perks Que eu vou simplesmente Passar por cima Esses perks Que eu passar por cima É porque eles De fato Nem vale a pena Ser utilizado Ou muito específico Demais até Bom vamos falar Aqui do Corrupt Corrupt Não tem como dizer Que não é Tyress Um dos melhores perks De Killer Na minha opinião Talvez seja Até o melhor perk De Killer Para você não começar Tomando gerador Tão rápido O Corrupt Para quem é mais Iniciante no jogo Simplesmente Quando você começa A partida Os três geradores Mais distantes De vocês São trancados Por 120 segundos Dois minutinhos Aí Beleza Então simplesmente Os sobreviventes Que nascem do outro lado Do mapa Vão ter que trocar De lado de mapa Ou passar por você Iniciar uma chase Eles não vão começar Já fazendo gerador Então esse é um perk Muito utilizado Pelos killers Atualmente Extremamente utilizado Principalmente campeonato E tudo mais É um perk Muito muito Overused Então na minha opinião Não tem como Não botar Corrupt Intervation Aqui numa ótima perk No Tire S Basicamente Vou também colocar No Tire S O meu queridinho atual O nosso querido Resonance of Pain O ressonância da dor Cada vez que a gente Hook um sobrevivente Num gancho especial Vai ter quatro ganchos Especiais no mapa O gerador Com mais progresso Explode Reduzindo 15% Ele é como se fosse Um pop Weasel Weasel Só que a distância Um pop Wi-Fi Vamos dizer assim Então na minha opinião Uma ótima perk Na minha opinião Uma das perks Que eu estou mais Curtindo utilizar atualmente Principalmente em killers Que não tem muita Mobilidade vertical Pelo mapa É um ótimo perk Para isso Com certeza Vamos falar aqui Do Bamboozle Na minha opinião O Bamboozle Ele vai aqui Para uma perk Muito boa Eu não vou botar ele Como um Tire S Mas sim como um Tire A Na minha opinião O Bamboozle É um perk muito bom Mas ainda assim Ele é um pouco específico Alguns killers Não precisam Como por exemplo Na minha opinião O Doctor Não precisa de Bamboozle Hunters Não precisa de Bamboozle Nurse Obviamente Não precisa de Bamboozle Spirit Não precisa de Bamboozle A gente tem vários killers Que não precisam Dessa perk Mas a gente tem Muitos killers Que caem bem Com essa perk Como por exemplo O Fred cai bem Para ele Tem gente que diz Que no Demorgorgon Não Mas eu acredito Que também caia Bem no Demorgorgon Principalmente L2 Wall Tranca uma L2 Wall O cara não vai ter O que fazer Na outra janela Porque tu tem um dash Para chegar nele Então Tem killers Que caem muito bem Legion Também cai muito bem Para o Legion Então é um perk Muito interessante Para quem é mais iniciante Essa perk Quando a gente pula Uma janela O Bamboozle Ou Enganei você Em português Quando você pula Uma janela Tranca por 15 segundos Sobre a gente Não pode pular Essa janela Durante esse tempo De 15 segundos Então é uma perk Bem interessante Uma perk muito boa Mas também específica Para alguns killers Muitos killers Ali não precisam Mas outros Muitos também precisam Então vou botar ela aqui Como uma perk Muito boa Vou falar aqui Da perk Chamado da Enfermeira Na minha opinião Uma boa perk Não vou dizer Que ela é uma perk Muito boa Mas sim uma boa perk Principalmente em killers Como a Eu acho que o Ghostface Ser interessante para ele Principalmente com o Slop Butcher Eu acho que ele cai bem Na maioria dos killers Mas ainda assim Eu não vejo ela Como uma perk Tão meta Ela já foi uma perk Extremamente meta Mas conforme você vai Agarrando experiência No jogo Você vai sabendo Mais ou menos Onde é que vai estar O Sobre Evento Você não vai precisar Muito dessa localização Mas ainda assim É um perk interessante Você utilizá-la Uma vez ou outra Para sair um pouco Da mesmice E tudo mais É um perk muito interessante Para quem é mais Iniciante Cada vez que o Sobre Evento Está se curando Dentro de um raio Até 28 metros Próximo de você Dentro desse raio De 28 metros Próximo de você Você vai ver Essa aura De Sobre Evento Ali se curando Ele pode estar Atrás de uma parede Simplesmente vai ser Meio que um all hack Ele é um perk Bem interessante Para quem é mais Iniciante Pode dizer Nossa mas é muito forte Eu vejo as Claudettes Se curando Não Num high elo Vamos dizer assim Num high MMR Não é dos perks Mais utilizados Já foi muito no passado Mas ultimamente Eu diria que é uma perk boa Uma perk interessante Uma perk boa Essa daqui Com certeza Depois do buff Subiu muito Na minha opinião Ela pode até Ter ido por um Tyre S Uma ótima perk Eu estou bem deciso Entre colocar ela Numa perk muito boa E numa perk ótima Porque ela é uma perk Que caiu muito bem No doctor Está caindo muito bem Na artista também Em alguns outros killers Que consegue expulsar O pessoal rápido Do gym Para aproveitar essa perk Então Eu vou colocar ela Cara Eu vou colocar ela Como uma ótima perk Eu estou bem deciso Entre esses dois Tyres Mas eu vou colocar ela Como uma ótima perk Porque ela está sendo Uma perk que está segurando Bastante gente Está sendo bem chato Principalmente se o killer Tem uma certa mobilidade Consegue expulsar o pessoal Consegue meter uma banca Principalmente sei lá Uma spirit Que carrega Que chega no mapa Facilmente Uma nurse Que chega no gym Facilmente Um cara que sei lá Até mesmo Do pleatherface Levantou a serra O pessoal já se assusta Já sai do gym Já tranca Então é um perk Que está bem interessante De utilizar em muitos killers E o pessoal está combando Muito esses dois Inclusive Que estão um do lado Do outro aqui Que seria o gancho Ressonância da dor Com esse perk Porque quando a gente Engancha O pessoal grita E gritou Soltou o gym Soltou o gym Ativou o nosso querido Garantia do morto E tranca o gym ali Por 45 fucking segundos Então eu vou dizer Como que é uma perk Muito boa Ela está bem meta E vejo muitos killers Utilizando ela atualmente Então eu vou botar ela Como uma perk Muito boa Na atualidade Vamos passar aqui E vai Mumulho Amargo Mumulho Amargo Para mim é uma perk Ok Novamente uma perk De localização De sobre eventos Tá Então Como eu disse Para vocês Ela é uma perk Que ela pode ser Muito específica Em algumas builds Mas eu vou botar ela Como uma perk Ok Para quem é mais iniciante Eu acho até interessante Para quem não tem Barbecue em Chile ainda E é mais iniciante No jogo Se eu não me engano Mumulho Amargo Ele é um perk Free Então você pode utilizar ele Como se fosse Um próprio barbecue Só que O jeito como ele Funciona É você tomando gen Basicamente Se você tomar um gerador Vai mostrar a hora De sobre eventos Por 5 segundos Se eu não me engano Até 16 metros Desse gerador que terminou Então Para você ter uma certa Localizaçãozinha De sobre eventos Para quem é mais iniciante E não tem muitos perks Ele é um perk interessante Mas é um perkzinho Bem ok Assim tá Bem ok Para quem é mais avançado Não é perk interessante Não vai utilizar Talvez uma build Muito específica Que nem aquela por exemplo Do Ghostface de espelho Que eu fiz lá no canal Que eu utilizei esse perk Mas é uma perk bem específica É uma perkzinha ok Tá Vou passar aqui diretamente Para o nosso Força Brutal Um perkzinho Que eu gosto bastante Uma delicinha de utilizar Mas vou colocar ele Como uma perk boa Tá Não vou colocar ele Como uma perk muito boa Mas vou colocar ele Como uma perk boa Você quebra paletes mais rápido Paredes quebráveis mais rápido Chuta geradores mais rápido Mas é mais isso mesmo Tá Para você não perder Tanto tempo ali Quebrando a palette Ou a parede E tudo mais Então ele é uma perk boa Não vou colocar como muito boa Porque meu Deus Eu não vejo Força Brutal Como um perk Que vai mudar O andar da carruagem Como por exemplo Sei lá Esse perk aqui De reduzir 200% Se ninguém voltar Para fazer o gerador Se não tiver uma comunicação boa Entre sobre eventos Ou sei lá Sobre eventos totalmente random Esse perk aqui Vai comer o gerador ali Que porra Estava 60% 70% Barbecue Pode te dar uma informação De um cara Que você nem sabia Que está lá Se escondendo Meio atuando o mapa Bambuzo Pode simplesmente Encurtar uma cheese Muito para você Então Para mim O Força Brutal Ele não é um perk Que teria um impacto Tão grande Numa cheese Tão grande na partida Então Ele é uma perk boa Tá Uma perk boa Uma perk interessante Tá Taratofobia Muito boa Muito boa Não vou colocar como Taier S Porque Eu ainda acho que Cara A gente até pode Botar ela como Taier S Mas eu ainda acho Que ela é uma perk Muito boa Não sei se ela Seria isso tudo Que o pessoal fala Tá Dependendo do pessoal Que vem para a Ruxagem Com força Aparece que a perk Quase não faz efeito Mas ela cai muito bem Em killers Que conseguem Deixar os sobre eventos Machucados Facilmente Como por exemplo Quem A Plague Cai muito bem na Plague Cai muito bem No Legion Então É um perk Que cai muito bem Em alguns killers Específicos E sim Ele Só por estar ali No andar da Carroja da partida Ele já vai acrescentar Um segundo Dois Três ali Dependendo da quantidade De pessoas Machucadas Para terminar Esse gerador Dependendo desses Segundos a mais Pode ser um Suspírito por killer Mas eu vou botar ela Com uma perk Muito boa Ainda não vejo ela Com uma perk Taier S Da vida Vou botar ela Com uma perk Muito boa Lembrando Taier List Existe algo muito pessoal Tô falando aqui Nas minhas 2.500 2.600 horas de jogo Na minha opinião Tanatofobia É um perk Bem interessante Não vou ficar falando Sobre cada explicação De cada perk Quem tiver interesse De saber O que cada perk faz Dá uma pesquisadinha E abre uma outra página Do Google Ele falou esse nome Tanatofobia Vai lá Escreve lá no Google Só para você ter uma ideia Do que que é Tá pessoal Se não vou ficar perdendo Muito tempo Vou ficar Talvez uma meia hora De vídeo aqui para vocês Então eu quero fazer Um vídeo bem específico E bem rápido E bem direto para vocês Bom vamos lá Se eu não me engano Esse aqui é Shadowborn Ou é o Lightborn Deixa eu dar só uma olhadinha Aqui velho Bom vamos lá Esse aqui é o Shadowborn Na minha opinião É uma perk Boa Tá Por que que ela é uma perk boa Por que que ela não é uma perk Muito boa Por que que ela é uma perk Ótima Na minha opinião Ela não é uma perk ótima Porque ela não vai mudar Um jogo Na minha opinião Ela não vai mudar O andar da carruagem Ela não vai virar Uma partida para você Mesma coisa que no muito boa Ela não vai virar Uma partida para você Ela não vai carregar Uma partida Ela não vai te dar Meu Deus do céu Uma lentidão de geradores E sim muito boa Porque ela te dá Um FOV maior No caso 15 graus A mais de FOV FOV Não FOV FOV Então ela é uma perk Assim muito boa Na questão de Ser uma perk gostosa De usar Você se sente mais A vontade Jogando de killer Não é aquela Câmera tão fechada Entendeu Então é mais por isso mesmo Ela não é uma perk Que vai virar uma partida Para você Ou coisa do tipo É claro que cai muito bem Numa nurse É claro que cai muito bem Num blight E tudo mais Mas eu ainda acho Que ela é uma perk boa Não é uma perk Nossa muito boa Uma perk Nossa ótima Mas eu acho que ela é uma perk O Enduring O Enduring é um perk É um perk bom Ele é um perk Que Como é que eu posso dizer Para vocês Você toma 50% a menos stun Se eu não me engano Ou 90% Eu não lembro agora Deixa eu dar uma olhadinha Rápida É 50% de fato Então 50% a menos stun Você volta muito mais rápido Da paletada Antigamente Afetava o DS E era muito forte Quando afetava o DS Você voltava muito rápido O DS Já estava colado no cara de novo Basicamente ignorava a DS Então essa perk Tomou um nerf Em cima disso Mas ainda assim É uma perk boa Não vou botar como muito boa Mas sim uma perk boa Eu acho interessante Essa perk Em alguns killers Ela é bem viável Comba bem aqui Com o Nosso força brutal também Que é uma perk boa também Então eu vou botar ela aqui Como uma Tyre B Da vida Então a gente tem aqui Vamos ver Tyre S A, B, C e D Tá? Então pra mim Ela é uma Tyrezinha B Bom, vamos lá Próxima perk Eu vou falar aqui Do Perseguidor Mortífero Se eu não me engano É essa perkzinha aqui O desenho me lembra muito Eu vou botar ela Como uma perk Ok, tá? Eu sei que vai ter O pessoal Mononurse O pessoal Blight Nossa, esse cara tá louco Botando essa perk Como ok Mano, essa perk É muito boa No meu Blight, velho Eu começo a partida Já tô em cima do cara Já tô fazendo slug, velho Com a minha nurse Exatamente por isso É um perk muito específico Pra killers específicos Você botar esse perk Num, sei lá Num Trapper Não vai fazer sentido Num Myers Não vai fazer sentido Por que que não vai fazer sentido? Porque na maioria das partidas Você nasce de um lado do mapa E os sobreviventes Nascem o mais longe possível de você Então, anyway Você ter ou não Essa perk Você vai cruzar o mapa E vai dar de cara com alguém Anyway Então você vai tá gastando Basicamente um slot Por 9 segundos de partida Agora, numa nurse Que dá duas fadigadas Já tá em cima do cara Dando hit Se duvidar Deitando o cara É outra história Num Blight Bateu aqui, bateu ali Bateu lá Tá em cima do cara Derrubando ele Muito provavelmente É outra história Agora pra killers Na maioria dos casos Eu acho que é uma perk Bem indispensável, tá? Então por isso Que eu vou botar ela Como uma perk ok Porque ela é uma perk Muito específica Em killers específicos, tá? Na minha opinião Então vamos falar aqui Do Tinkerer Cara, Tinker Uma perk muito boa, tá? Talvez até ótima Eu vou botar com uma perk ótima, tá? Não vou botar com uma perk Muito boa não Vou botar com uma perk ótima Porque ela pode até mesmo Virar uma partida, cara A Tinkerer É uma perk Quando o gen Atinge 70% Simplesmente Esse gerador Ele Vai poupar pra você Vai avisar pra você No mapa Ó, esse gen aqui Tá quase acabando Vai explodir assim Pra você mostrando no mapa Como killer E você vai ficar Completamente sem raio de terror Por 16 segundos Então você pode ir até aquele gerador E ninguém vai saber Que você tá chegando Você simplesmente pode chegar De surpresa ali Se você for um ladder face Um Billy Muita gente utiliza no Billy Você simplesmente vai colar lá O cara vai tomar um susto Desesperado Você vai puxar a serra Deitar o cara Pronto Você conseguiu um gancho Só porque o cara não esperava Que você ia chegar lá nele Terminando o gerador Sem raio de terror nenhum Então é um perk muito bom Um perk que pode virar uma partida Não é um perk que Ó meu Deus Mas ainda assim Na minha opinião É um perk muito bom E ele tem sim o potencial De virar uma partida É um perk bem interessante Principalmente em Blight Em Killers Que ou tem um insta-down Muito fácil Ou então consegue cruzar o mapa De certa forma muito fácil Uma Nurse também Né? O Blight e tudo mais Spirit também cai bem Tá? Vou falar aqui agora Do Thrilling Tremors Cara Thrilling Tremors Eu vou botar como uma perk boa Tá? Uma perk boa Ou uma perk ok Porque Se o cara estiver trabalhando No gerador Você vai saber qual gerador Vai estar sendo feito Né? Mas se ele não tiver Vai trancar ali por 16 segundos Quando você pega uma pessoa Do chão Essa perk Cara Eu já joguei muitas vezes Com ela E ela nunca me foi Tão útil assim Ela nunca me salvou Muito Então posso botar ela Como uma perk ok Ou uma perk boa Tá? Então acho ela Uma perk interessante Mas não entra muito No meta atual Tá? Eu vou deixar ela mais Como uma perk ok Beleza? Vou falar aqui então Desse perkzinho Com certeza muita gente utiliza Que é o Franklin's V+. Vou botar ele como uma perk Muito boa Tá? É uma perk que quando O killer hit M1 Padrão do sobre-event O sobre-event solta O item dele Então se ele tiver uma lanterna Se ele tiver um kit médico Se ele tiver uma chave Qualquer item que ele estiver Levando na partida Mapa, qualquer coisa Esse sobre-event Vai soltar esse item E quando ele soltar esse item Aquele item vai ficar Gastando lá no chão Mano Simplesmente Se ele não voltar O mais rápido possível Ou alguém pegar Aquele item pra ele Esse item vai simplesmente Zerar Então é um perkzinho Muito interessante Pra quem quer Counterar um Grupinho de Lanterna Ou um grupinho Que tá full Como é que se diz? Magic kit E tudo mais É um perkzinho bem interessante Uma perk muito boa Vou falar aqui Vou falar aqui Do nosso discordance Vou falar que o discordance É uma perk boa Talvez muito boa Não é uma perk ótima Ou taeress E tudo mais Na minha opinião É uma perk boa Ou muito boa Vou botar ela com uma perk muito boa Uma perk interessante também Pro blight Também interessante Pra nurse Também interessante Pro billy Quando sobre-event Mais de um sobre-event Estiver trabalhando num gerador Esse gerador vai começar A pipocar na sua tela amarelo E fica lá pipocando Se eu não me engano Por 8 segundos Pra avisar Tem gente rushando esse gen Tem gente fazendo em 2 aqui Então vem cá E impedir esse pessoal Certo? Nossa já tem quase meia hora de vídeo Então esse perk Ele é muito interessante Em killers específicos Mas ele é um perk Que pode cair bem Em alguns killers Mais padrõezinhos Pra você evitar um gen rush E tudo mais Na minha opinião Ele é um perk interessante Mas eu acho que eu vou descer ele pra boa Não é um perk bom Na minha opinião Bem meio de tabela aqui Porque Ele cai bem mais em killers Que tem controle de mapa Em killers que andam 4.6 padrãozinho Ele até que não é muito interessante Até você chegar lá no gen Pode ser que o pessoal já terminou E tudo mais Então eu vou botar aqui Como um perk bom Mas ele poderia ser um perk muito bom Dependendo do killer Que você estiver utilizando Mas na maioria dos killers Ele é uma perk boa Apenas Vou pegar um cafezinho Que já tem meia hora Que eu estou gravando isso aqui E tem bastante perk Pra falar ainda de killer Então vou pegar um cafezinho rápido Ai velho Pronto Cafezinho na mão Vamos continuar aqui As tires aqui dos perks Vamos lá Delícia Bom vamos lá Continuando aqui A gente tem então O Undyne Um perk que quando lançou Era extremamente forte Muito forte mesmo Pra quem não sabe O efeito dele nas antigas Quando ele foi lançado Quando você limpava um Totten X Esse Totten X Ele era teletransportado Pra outro Totten X Tá Então você tinha que ficar pulando De Totten X E Totten X Pra ficar tirando Então era bem chato E muitos sobreventos Reclamaram disso De fato era chatinho demais Era um perk muito bom No começo Fazia o X-Ring Basicamente durar infinitamente Então Depois a Behavior Nerfou ele E ele virou o que ele é hoje Basicamente colete A prova de balas Quando vai pra tirar um Ring Né Ou um Devar Hope Qualquer coisa que seja O Undyne vai primeiro Então na minha opinião Ele é uma perk boa Tá Ele é uma perk boa Mas em Muito situacional Ele pode segurar ou não Seu Devar Hope Até o final da partida Num mapa fechado Muito específico Mas ele também pode Simplesmente você ouvir Dois explosões No começo do jogo E acabou Tá ligado Então Eu acho que ele talvez Seja um perk ok Hoje em dia Mas ainda assim Eu vou botar ele como perk bom Acho que ok pra ele Seria meio demais Ele ainda assim é um perk Interessante de se utilizar Em algumas builds Específicas Tá Bom vamos falar aqui Do rancor Perkzinho Da spirit Né Simplesmente quando Termina todos os geradores Você pode simplesmente Dar hit kill na obsessão E mementar a obsessão Então se a obsessão Cair Você simplesmente Mata ela E acabou Basicamente esse é o perk Eu acho que eu vou botar Esse perk como um perk Muito específico Um perk muito abaixo Um perk que quase ninguém utiliza Não precisa utilizar E se você depende Desse perk Pra fazer uma kill Mano Acho que tem que Começar a melhorar um pouco mais Pra iniciante é um perk Até que interessante Tal Mas Num MMR mais avançado Um pessoal com um pouco mais de horas Esse perk aqui Ninguém nem mais lembra Que ele existe basicamente Então pra mim é um perk Muito específico Numa situação muito específica E basicamente isso Esse outro perk aqui Que eu disse num vídeo meu Que era um perk do Oni Não É um perk da Plague Que é o Infectious Frights Na verdade Quando a gente derrube Sobre-eventes E bota ele no estado Morrendo Esse Sobre-eventes Que estiverem em volta Ali no mirage terror Desse local Onde eu derrubei Os sobre-eventes Eles gritam Revelando a sua localização É um perk muito interessante Mas eu vou botar ele Com um perk Bom Eu não vou botar Ou talvez eu possa botar ele Com um perk muito bom Vou botar ele com um perk muito bom Porque dependendo do killer Ele cai bem Por exemplo Em Leatherface Ele cai bem Num Oni Principalmente Ele cai bem Numa Nurse Ele cai bem Talvez até mesmo Num Blight Talvez até mesmo Num Blight Ele cai bem Em killers interessantes Por exemplo Myers Evil 3 Infinito Ou Myers Quando tá com o Evil 3 Ele cai muito bem também Então eu vou botar Com uma perk muito boa Ele é uma perk bem interessante De se utilizar Não vou botar Com uma perk Meta da meta atualmente Mas ela já foi uma das metas Nas antigas Mas atualmente Ela é uma perk Muito boa Em killers um pouco específicos Ela talvez até tenha caído De Tyre um pouco Seja no B aqui Eu acho que eu vou botar ela boa Ela é boa Porque ela é um pouco situacional Ela ajuda bastante Mas dependendo um pouco Do killer ali Se você for botar Num lead Não vai fazer sentido Se você for botar Num doctor Não vai fazer sentido Então dependendo do killer Ela pode ser uma perk Bem interessante Mas eu acho que Ela é uma perk boa Vai Muito boa Acho que eu estou forçando um pouco mais Ela é uma perk boa Vai Atualmente Strider Nossa Strider Perk que toda E qualquer Spirit Utilizava antigamente Simplesmente Strider Eu não estou confundindo com Sussurros não Esse aqui é o Strider Pelo amor de Deus É o Strider Bom Perkzinho que fazia com que Sobreviventes gemessem Mais alto Mesmo eles estando de Iron Will Counterava o Iron Will Então era um perk Que toda Spirit Utilizava Esse perk tomou um nerf Não afeta mais o Iron Will Então esse perk Passou a ser inútil Você não vai precisar Ouvir o Sobrevivente Gemendo mais alto Mais rápido Alô meu do céu Você não vai precisar Ouvir o Sobrevivente Gemendo mais alto Se você tiver com Qualquer outro killer Então o gemido dele Padrão já vai Ser o suficiente Para você Então na minha opinião É uma perk esquecida Uma perk Que já foi muito utilizada Já foi muito meta Apenas na Spirit Na minha opinião Mas é uma perk Muito específica Muito situacional Na verdade ela não é específica Nem situacional Ela não serve para Absolutamente nada Atualmente na minha opinião Então vou botar ela aqui Nos últimos tires Não significa que Esses perks aqui Sejam totalmente inúteis Igual o Strider Na minha opinião É hoje em dia Mas Como não tem um outro Tire abaixo disso Eu vou botar ele aqui Nos últimos Canção de Ninar Da Caçadora O Ex Lulabye Que é um totem Que faz com que Os sobreviventes Cada vez que você vai Rucando sobrevivente Você vai ganhando um token Para cada token Aquele aviso de skill check Ele vai ficando mais Em cima Normalmente faz o aviso E depois vem o skill check Esse aviso Ele vai ficando mais em cima Da skill check Até não ter aviso nenhum Na quinta stack Então na minha opinião Ela é uma perk Ok Nossa Mas por que Uma perk Ok Porque ela é um Ex totem E ela cai muito rápido Na maioria das vezes Você não consegue nem chegar Quase na segunda stack Com ela De tão rápido Que cai essa perk Eu tentei fazer uma vez Um combo de addon Da pig Com esse perk E acabei o que Eu não consegui Em várias Várias partidas Porque esse perk Simplesmente não durava Mesmo tentando utilizar O andain junto Então é uma perk Ok É uma perk Que é interessante No Doctor Impossible skill checks Num mapa fechado E tudo mais Mas ainda assim Ela é muito específica E ela pode ser Uma perk boa Dependendo se ela durar Um pouco na partida Mas não passa disso Uma perk ok Eu poderia botar ela Até aqui nos últimos Tyres Eu acho que é uma perk Bem específica Eu vou botar ela aqui Nos últimos Cai rápido E ela é muito específica Para builds específicas E situacionais Ali dependendo Então pra mim Ela é uma das perks Aqui de último Tyres Com certeza Save the best for last Esse perk aqui Gera muita discussão Na comunidade Na minha opinião Talvez seja o perk Que eu tenha mais dificuldade De rankear aqui Nessa tier list Porque eu vejo O save the best Como um perk gourmet Como assim um perk gourmet Gigão Um perk a gosto Tá Porque Pera ai Porque simplesmente Ele é um perk Que simplesmente faz Você só limpar A arma mais rápido Você bate sobre o evento Que não seja a sua obsessão E você vai ganhando stacks Com 8 stacks Você limpa a arma Bem rápido Isso é muito interessante Certo? Isso é muito interessante Mas ainda assim Eu não vejo esse perk Virar partidas Ou algo do tipo Eu não vejo esse perk Como um perk Que meu Deus Esse perk Virou a partida Para mim Né? Ele pode Até em alguns casos Específicos Como por exemplo Você tá camperando Né? Ou você vai Sei lá Tá levando um cara Para o gancho E esse cara Tentou tankar Você vai bater Vai voltar muito rápido O cara não espera Que você tá de save the best Vai deitar mais um cara Botar esse maluco no gancho E ganha dois ganchos Entende? Tipo Em momentos assim específicos Esse perk Nossa Ele é muito interessante É muito gostoso Você limpar a arma Mais rápido Né? Tem aquela animação Mais rápida Mas na minha opinião Eu vou botar ela Com uma perk muito boa Tá? Uma perk muito boa Uma perk interessante Alguns killers específicos E um perk gostoso De utilizar Tá? Independendo da situação Ele pode sim Talvez Até te ajudar bastante Na partida De virar E tal Né? Ali quando for trocar gancho Dependendo Você acaba ganhando Dois ganchos de graça Com esse perk aqui Então é um perk interessante Eu vou botar ele Como um perk muito bom Tá? Vocês podem discordar Aí de mim Pode dizer que ele é um perk Ótimo Ou pode dizer que ele é um perk Horrível Tá? Mas eu vou botar ele Como um perk muito bom Tá? Bom Pegada de ferro Pegada de ferro Na minha opinião O Iron Grasp Ele é um perk Que faz você A... Ele Como é que eu posso dizer assim? Quando você pega o sobrevivente No ombro A barrinha de sobrevivente Se debatendo ali Ela demora bem mais Para encher Certo? Então na minha opinião Ele é um perk Muito específico E situacional Tá? Não é um perk Que eu vejo killers Utilizarem em alta MMR Não é um perk Que eu vejo Os principais killers Da comunidade Utilizarem É um perk Muito específico Para uma build Específica E ele vai ter um uso Bem mais ou menos Na partida Não vai significar Grandes coisas Tá? No meta do boil over Ali quebrado Lá de sobrevivente Que pulava de grande altura Ele até era interessante De utilizar Mas já foi nerfado Graças a Deus Na minha opinião Uma perk muito específica Para uma build Muito específica Não vai fazer Grandes coisas Para você na partida Então Eu vou botar ela aqui Como uma Uma das tires Mais baixas Impasse Deadlock Perkzinho Que veio com o Cenobita Ótima perk Ótima perk Não vou botar Como muito boa Ótima perk Simplesmente Esse perk Evita De certeza Que você vai tomar Um double instagen Muito rápido Tá ligado? Ah tem um gerador aqui Poxa meu gerador Tá quase 99 Vou terminar aqui Como é que tá aí? Ah meu gerador Tá 80% Ah vai poupar os dois Pera aí Terminou pau Ah ele tá de deadlock Trancou 30 segundos Tá ligado? Pronto Você vai ficar 30 segundos Sem fazer esse gerador Vai caçar um totem Para fazer alguma coisa De repente o killer Vai até lá no hotel deadlock Porque já sabe Qual é o gerador Que tá avançado Talvez ele aplique um pop lá Ou não Então É um perk Que ele ajuda bastante Na partida E ele é um perk Que pode dar um belo atraso E pode até Ganhar a partida Para você Dependendo aí Nesse último gerador Que tava quase pra sair E acontece alguma coisa Um slug Desse tempo Então é um perk Muito bom Muito bom mesmo Um perk Tyress Meta de killer Tá Vamos falar aqui agora Do Soltou do ouvidos Né O perkzinho Do ghost face Quando o sobrevivente Pula uma janela Você vê a aura dele Ou uma barricada Ele faz uma ação rápida Você vê a aura Desse sobrevivente Por 6 segundos Eu acho que é 6 6, 7 5 segundos Por aí 6 segundos Na minha opinião Uma perk muito específica Tá Muito específica Muito situacional Muito Para uma build Muito específica Não é uma perk Que seja Oh meu Deus Ela é uma perk Ok Ela poderia ser Uma perk ok E tal Mas na minha opinião Ela é bem específica Para uma build específica De wallhack Ou de localização E tal Não é uma perk Que vai fazer grandes coisas Para você na partida Ela cai bem sim Em pirâmide Red Ela cai bem sim Em alguns killers Específicos Mas eu acho que Seja mais o pirâmide Mesmo Mas ainda assim Só porque ela cai muito bem Em um killer específico Eu não creio que ela Ela possa ser Denominada como Uma perk muito boa Ou uma perk ótima Tá Então na minha opinião Ela é uma perk Muito específica Beleza Bom O abraço sinistro Acho que é isso Ou é o pentimento Esse aqui Não Esse aqui é o abraço sinistro O abraço sinistro Ele é uma boa perk Nada mais que isso Nossa Guigão Mas você enganchou O quarto cara Trancou todos os geradores Sem Sem nenhum tipo de Sabe Coisa assim Simplesmente vai trancar Por 40 segundos Como assim Não é uma perk muito boa Não é uma perk boa Porque pra você conseguir Ativar essa perk Você tem que Rucar todos Os sobreviventes Todos E se os 4 sobreviventes Foram muito bons Tem partidas que você Simplesmente não vai conseguir Rucar cada um deles Certo? Então não pode ser Ah Rucei esse cara 2 vezes Vou lá e pego o outro Cara 2 vezes Não Não é assim que funciona Essa perk Tem que ser cada Sobrevivente Então é uma perk boa Se você conseguir Enganchar todos os Sobreviventes Poxa Pode ter ali 40 segundos De suspiro pra você E tal Mas em alto MMR Essa perk aqui Quase não vai ser Utilizada Então eu vou Botar ela com uma perk Boa Nada mais que isso Devar Hope Uma perk Que eu poderia Botar como muito Boa Ótima Ou boa Por que? Ótima porque Se você chegar no Quinto stack Você ganhou a partida Basicamente Né? Boa Porque se você chegar No terceiro stack Né? Ou chegar no quinto Conseguir mementar Uma pessoa pelo menos E tirarem o totem Já vai te ajudar demais E boa apenas Porque ele pode Ele é um totem Né? Ele é um totem X Que já começa No mapa aceso E ele pode cair Em 5 segundos de partida Então é muito complicado É um perk muito 8 ou 80 Né? Pra quem não sabe Cada vez que Esse perk é um totem Começa a partida Você vai rucando Essas pessoas E vai se afastando O máximo possível Salva essa pessoa Você ganha um totem Um token Né? Um pontinho ali De progressão Nesse perk Se você juntar 3 desses tokens Você sai dando Hitkill em todo mundo Até que alguém Tire o totem Ou se você conseguir Juntar 5 Você pode mementar Todo mundo Sem o cara nem ter Precisado ele pro gancho Então é um perk Muito bom Nos benefícios dele Mas ele é um perk Que pode cair muito rápido Porque ele é um totem Então eu vou botar ele Como uma perk boa Tá? Por isso Boa Porque é muito difícil De você conseguir Estacar esse perk Muito difícil mesmo Principalmente em alto MMR Eu sei que muita gente Botaria ele com uma perk Muito boa Uma perk muito ótima Mas seria mais Para os efeitos dele Aí você tem que se perguntar Poxa Mas é fácil De conseguir esses efeitos? Não Na maioria das partidas Eu consigo chegar nesse efeito? Não também Pelo menos em alto MMR Em mapa aberto Sobrevente Acha muito rápido Tá? Então eu vou botar Com uma perk boa Ela pode ser uma perk Muito boa Independente se ela durar Mas ela pode ser uma perk Simplesmente Que pode cair muito rápido E ser uma perk Inútil Tá? Então eu vou botar Com uma perkzinha boa Meio de tabela Tá? Vamos falar aqui Desse perkzinho Que é o... Terreno assombrado Né? Solo assombrado Na verdade Não é terreno assombrado Solo assombrado Uma perkzinha muito boa Muito boa Nossa Melhor que o Devar Hope Na minha opinião Melhor que o Devar Hope Porque Simplesmente Começa vários Totens acesos no mapa E sobrevente Quando vê um totem aceso Ele é louco pra fazer Principalmente se você Botar um Ruin na build E o sobrevente Sabe que tem Ruin Ele vai acabar Com certeza fazendo esse totem E quando esse totem É ativado Ele simplesmente Dá hit kill pra você Durante um minuto Esse perk Numa nurse Que sabe jogar Ela pode slugar Todo mundo Com simplesmente 10 segundos de partida E ganhar partida Num blight Também pode ser muito bom Então tipo assim Você ter 60 segundos De hit kill E o pessoal Tá levemente Meio amontoado Você pode encaixar Um slug ali Pode até ganhar partida Se ninguém tiver unbreakable Então ele é uma perk Muito boa Pode te ajudar A ganhar ganchos Muito rapidamente Tá? Na partida Não diria que é uma perk Ótima Porque ela é um totem A vez 60 segundos Acabou Pronto Já era Mas eu vou botar ela Com uma perk Muito boa Tá? A feitiço Pentimento Também é uma perk Muito boa Certo? Por que? Não é uma perk Ótima Porque é uma perk Que depende de sobreviventes Quebrarem o totem Certo? Pra você ir lá E recompor ele E o sobreviventes Pode ir lá E fazer esse totem Novamente Então é uma perk Que pode ficar indo E voltando E voltando Só que ela tem um efeito Muito bom Que é o que? Os 30 segundos 30 segundos? Meu Deus do céu 30% de redução De gem Então Basicamente o efeito dela É o que? Sobreviventes Tiraram um totem Se eu não me engano É só totem X Eu acho que totem Apagado normalzinho Não vale Então você teria que Botar um totem X Já na build Pra poder Fazer esse perk Funcionar E isso já é algo Ruim dele Então quando o sobrevivente Tira esse totem X Você vai lá Nesse totem X Quebrado E recompõe ele Ou seja Recria ele novamente Só que agora Com o efeito Do pentimento Que faz com que Aconteça o que? Quando você tem um totem Simplesmente 30% de lentidão Nos geradores Isso é muito bom Numa plague Poderia cair muito bem Então é um perk Muito bom Mas ainda assim Ele depende um pouquinho De algumas coisas Do andar da carruagem Mas pode cair muito bem Em alguns killers E outros killers No geral Eu vou botar com uma perk Muito boa Poderia botar com uma boa Mas eu acho que Muito boa Dependendo aí Pode até ganhar Partido pra você Temos aqui então Esse outro perkzinho Que é o Nosso querido Faça sua escolha Make your choice Perkzinho da Pig Esse perkzinho Eu vou botar com um perkzinho Bom Tá? Um perkzinho bom Por que um perkzinho bom? Porque ele é um perkzinho Que ele dura um minuto Tá? Você tem um certo Uma certa Coisa Pra fazer com ele Que é o que? Você não pode campar Se você tá utilizando Esse perk Você não pode campar Obviamente Você tem que botar O cara no gancho E afastar Mais de 32 metros Tá? Pra ele poder ativar Ativou o cara Que salvou Vai ficar 60 segundos Exposto O que é exposto Você pode dar Você pode dar hit kill Nesse cara que salvou O outro do gancho Simplesmente Ele pode estar full HP ali Mas você pode chegar lá E dar hit kill É um perk muito bom Em killers que tem Uma alta mobilidade Como uma nurse Um blight A própria Samara Atualmente A demogorgon Também pode ser Killers que consegue Tipo se afastar E voltar rapidamente A tempo de pegar Esse cara que tá salvando Que salvou no caso Sem que ele consiga Se esconder Ou pegar muita distância De você Pra te enrolar Num looping A tempo de acabar Esse perk Então É um perk Na minha opinião Bom Porque em killers Como Legion Sabe Trapper Killers que só Andam e batem Na maioria dos casos É um perk Que vai ser Um slot Jogado fora Porque você Não vai conseguir Voltar lá A tempo O cara vai pegar Distância E vai conseguir Te loopar A tempo de terminar Esse perk Então Ele é um perk Um pouco específico Mas ele é um perk Bom Ele é um bom perk Sim Slop Butcher Esse já foi Meu queridinho Na minha opinião Slop Butcher Ele é um perk Bom Ele seria um perk Muito bom Antes desse surto De boom totem Mas atualmente Ele é um perk Apenas bom Porque o boom totem Countera bastante Ele Então Slop Butcher Quando você acerta Um hit Simples Num sobrevivente Um M1 básico Esse sobrevivente Ganha o efeito De lacerado Que agrega 25% Se eu não me engano De slow Na cura dele Então É um perk Bom Se não tiver Nenhum boom totem Na partida O pessoal vai jogar Quase que machucado A partida inteira Porque se curar Vai demorar muito Mas como tem sempre Um boom totem Até 2, 3 Nossa Pelo amor de Deus Esse perk Tá bem counterável Então ele desceu Eu diria O perk de Tair Atualmente Spirit Fury Sim Spirit Fury É uma boa perk Não é uma perk Muito boa Já foi extremamente meta Já foi ótima perk Já foi uma perk Muito boa Hoje em dia Na minha opinião Ela é uma perk Boa Porque ela é uma perk Que comba Apenas se você utilizar O nosso querido Resistência Se você jogar Só de Spirit Fury Sem resistência Na minha opinião É quase que A mesma coisa Que você tomar o stun E tá quebrando a pallet Com o O Força Brutal Então Na minha opinião É uma perk muito boa Mas se você Utilizar com resistência Porque você tomou a palletada Volta rapidinho A pallet já quebrou E você tá em cima do cara Já de novo Dando o hit nele E derrubando aí Provavelmente Então é uma perk Boa Já foi muito meta Esse combinho aqui Do nosso querido Enduring com Spirit Fury O End Fury Esse combo Ele já foi um combo Muito, muito meta Mesmo Nas antigas Mas atualmente Ele é um bom combo Apenas Vamos falar aqui agora Desse perk Que é o perk Do Cenobita Eu me esqueci agora O nome desse perk Deixa eu até ver Aqui na internet Que eu esqueci o nome dele Ah, Feitiço Brinquedinho Lembrei É o Brinquedinho Não é o Brinquedinho Me corrija se eu estiver errado Se eu não me engano É o Feitiço Brinquedinho Vou até dar uma olhada Pra não falar merda aqui Vamos lá Isso É o Feitiço Brinquedinho Mesmo Tá certo Esse perk Ele é um perk Muito, muito gostoso De utilizar Mas mais em mapa fechado Mapa aberto Ele é um perk Que não vai rolar Por exemplo Um Azarov abertão Um Coldwind abertão Ele não vai ser um perk Tão interessante Ele é um perk Que até comba Com outros perks Pra fazer o pessoal Perder tempo Tirando Totten Ele pode combar Muito bem Aqui por exemplo Com um pentimento Ele comba Muito bem Com um pentimento Inclusive Mas ele é um perk Mas ele é um perk Se você for utilizar Ele solo Sozinho Só ele Tá Ele é um perk Boa Em alguns killers Específicos Pra você ficar Sem raio de terror Em mapas fechados Você basicamente Vai transformar Um Trapper Em um Ghostface Quase Só que bota Trapper no chão Ele é um perk Que deixa o pessoal Sem raio de terror Pra quem não Tirar o Totten Após ser hookado Cada vez que hook Um sobrevivente E salva esse sobrevivente Do gancho Ele vai ter um Totten Pra fazer Se ele não fizer esse Totten Ele vai ficar sem ouvir O raio de terror do killer No efeito alheio Até que ele tire esse Totten Basicamente Então é um perk Bom Se utilizar do solo Mas ele vira um perk Muito bom Se você conseguir combar Ele com pentimento Fica um combinho Bem interessante Mas só por ele mesmo Na minha opinião É um bom perk Temos aqui então O nosso querido Deslumbre Um perk Na minha opinião Bom também Mas Eu acho que ele Ainda assim É bem específico Pra alguns killers Ele poderia ser um perk Muito bom Mas ele não se encaixa Na maioria dos killers Então eu vou botar ele Como um perk bom Porque ele cai muito bem Na Nurse Ele cai muito bem No Blight Ele cai muito bem No Doctor Principalmente no Doctor Ele cai muito bem Por que? Quando você hook sobrevivente Pega ele do chão ali O pessoal que tiver No seu raio de terror Vai ficar exposto Certo? Então você vai lá Bota o cara no gancho Solta a carga Com o Doctor Pra saber quem tá perto Você já sabe Quem tá exposto E em quem você ir Então simplesmente É um perk bem interessante Mas é um perk Um pouco específico Em alguns killers Ele poderia ser um perk Muito bom Sim Mas eu vou botar ele Como um perk bom Aqui Boas perks Temos aqui agora O nosso querido Monitor Abuse O Monitor Abuse Ele é um perk Que já foi um dos perks Bem metas utilizados Mas eu vou botar ele Como uma boa perk Porque ele também É um perk Um pouco específico Ele é um perk Que te dá um fove maior Quando você tá fora de chase E ele reduz O seu raio de terror Quando você tá fora de chase E ele aumenta O seu raio de terror Quando você tá em chase Ele cai bem Em killers como o Myers O Myers com o coelho E o Monitor Abuse Fica quase que zero Raio de terror Em alguns outros killers Que você quer reduzir Um pouco o raio de terror Pra fazer um killer Mais sustinho E tal Ele acaba sendo um perk Interessante Mas até É um perk bem situacional Eu diria Eu poderia até Tirar ele de tire Eu acho que Boa perk Seria algo muito específico Eu acho que ele é um perk Bem específico Na real Tipo É um perk Que deixou de ser meta Há muito tempo Um perk Que basicamente Quase ninguém mais utiliza Eu acho que Eu botar ele como um boa perk Eu estaria forçando Esse perk um pouco Porque ele é bom Em alguns casos Muito específicos Como por exemplo Eu falei agora O Myers Com um addonzinho de coelho Mas fora isso Não acho um grande Perk assim Então pra mim É um perk muito específico Pra killer específico Ou situações específicas Não é um perk Que vai virar uma partida Pra você Então na minha opinião Eu vou botar ele aqui Num teres mais baixo Noedão Velho Noedão Eu vou botar Eu poderia botar ele Como uma boa perk Ou uma perk muito boa Na minha opinião Cara Eu vou botar ele Como uma perk muito boa Tá Porque Hoje em dia O pessoal tá querendo Só saber de rushagem Esquece Totem E rusha 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 Partida termina Em 3 minutos e meio 4 minutos 4 minutos e meio No máximo Quanto o pessoal Que veio pra rushar pesado E ninguém faz porra nenhuma De totem Chegou no final da partida Todo mundo toma hit kill Slug e morre pro killer Basicamente isso acontece Muitas partidas minhas Isso acontece Sempre que eu vejo um totem Eu tento fazer ele ali A não ser que a partida Esteja demandando muito gem Tipo Poxa O pessoal não tá fazendo gem Precisa de gem Precisa de gem Poxa Aposto em fazer o totem Em 16 segundos Aqui eu meto esses 16 segundos Num gerador Que pode ou não Mudar a partida Nesses 16 segundos Então É um perk muito bom Mas se o pessoal Fizer totem Acabou pra ele Certo Mas como o meta atual Tá sendo de rushagem Absurdamente Tá sendo um perk Que o pessoal Tá utilizando bastante Eu tô pegando muito Noed nas minhas partidas Mesmo killers Mas macacos velhos Podemos ver assim No jogo Com 3 mil horas de jogo 2 mil horas de jogo Ainda vejo utilizando Noed aí Porque o pessoal Tá no meta De rushagem absurda Temos aqui então Um outro perkzinho Da Samara Que é o Fluids of Rage Se eu não me engano Em inglês É assim que se fala Esse perkzinho Eu vou botar como Um bom perk Também Por que que eu vou Botar como um bom perk Ele é como se fosse Um barbecue em Chile Certo Ele é como se fosse Um barbecue em Chile Talvez ele até seja Um pouco melhor Que o barbecue em Chile No efeito dele Certo Mas Ele não dá Bônus de blood point Eu acho que é um perk Mais pra localização Como é que funciona Esse perk Exatamente Você bota um sobrevivente Num gancho específico Num gancho especial E quando esse sobrevivente For salvo desse gancho especial A hora de todos os outros Sobreviventes Vão ser mostradas Pra você Basicamente É isso que faz a perk Ela pode ser uma perk Muito interessante Em alguns momentos Ela pode salvar muito Ela pode dar uma localização Muito boa De sobreviventes Mas eu acho que O efeito dela É só esse Eu acho que eu poderia Botar como um perk Muito bom Sim Mas eu ainda tenho As minhas dúvidas Se ela vai ter um impacto Tão grande assim Na partida Ou não Porque ainda assim É o gancho específico Que você tem que colocar o cara Se você não colocar Você vai estar jogando Essa perk fora Então Ela pode ser uma perk Muito boa Mas ela está bem Entre muito boa E boa aqui Eu acho que eu vou Descer ela pra boa Uma boa perk Porque ainda assim Tem que ser um gancho específico Mas também Se você conseguir Colocar nesse gancho específico Você pode ter uma recompensa Até que interessante Desse efeito De ver a aura De sobreviventes Tá Bom Agora a gente tem Outro perk Aqui da Samara Que é esse Merciless Storm Aqui né Pra mim ele é um perk Ok Tá Ele é um perk Ok Nossa É um ok Esse perk Sim Pra mim ele é um perk Ok Por que O que faz esse perk Simplesmente Quando o gerador Chegar a 90% Vai começar a vir Várias skill checks Rapidamente Pro cara acertar Se o cara Poxa Tem um pouquinho De neurônio Normalmente ele vai acertar Essas skill checks Até terminar o gen E acabou-se Se ele errar Obviamente Vai ter ali A explosãozinha do gen E vai trancar por Se eu não me engano 30 segundos Eu acho que é isso 25 segundos 20 segundos Eu acho que é 20 segundos Se eu não me engano Tá Me corrija se eu tiver errado E ele vai ter que esperar E depois terminar esse gen Ele é um perk Um pouco específico Que pode te dar Um certo Suspírio na partida Mas eu ainda creio que Se o cara tiver Um pouco de noção Se tiver ele fazendo Gen de boi Tudo antes E outro cara Ele dificilmente Vai errar Essas skill checks E esse perk Meio que vai ser Um slot Jogado a fora Então Na minha opinião É um perk ok Pode cair bem Num doctor Pode cair bem Num doctor Não cheguei a testar No doctor Não sei se aquelas Últimas skill checks Vão ter efeito Ou não Da passiva do doctor Mas se não tiver Na minha opinião Ainda assim Vai se manter Com um perk ok Não é um perk ruim Mas também não é um perk Bom Muito bom Ótimo perk Na minha opinião Acho que ok Ele tá bem interessante Pra ele Outro perk Tô quase terminando Acho que não vou fazer De todos os perks Se não vai ficar Meu Deus Vai ficar muito longo Esse vídeo Já tô gravando aqui Tem mais de uma hora Já gravando Mais de uma hora Com certeza não vou mandar Um vídeo de uma hora Vou editar ali Tudo mais A partezinha que vou buscar Acabar e tudo mais Vamos falar aqui Do nosso querido Perk Que veio com a Charlotte Se não me engano O nosso Cup de Grace Na minha opinião Ele é um perk Muito específico Ele é um perk Muito específico Ele é um perk Depende de uma build específica Ele é um perk Que tem um uso Muito específico Muito limitado Você ter um long hit Maior Só porque tomou Um gerador Eu acho que não é Muito interessante A gente não quer Tomar gerador Na verdade Jogando de killer Então Não é um perk Que na minha opinião Nossa cara Eu vou aceitar Tomar gerador Só pra ter um long hit Um pouquinho maior Então Acho que é um perk Muito específico Tem uma habilidade Nele Um efeito muito específico Um efeito muito Que não vale muito a pena Sabe Então Na minha opinião É um perk Bem tire baixo Perkezinho Na minha opinião Meio meme Pra você colocar Talvez uma spirit Com addon De long hit Dela Ou no Myers Até mesmo Que ficaria com Um long hit Absurdo Mas Fora isso Não é um perk Que vai mudar Um jogo Não é um perk Que vai virar Uma partida Pra você Então Acho que Aqui nesse Tirezinho Mais baixo Com uma perk Específica Situacional E tal Cai bem Pra esse perk Tá Bom Vamos lá Vamos falar Aqui dos últimos Perkezinhos Não vou chegar A terminar Todos os outros Aqui Que tem muita Coisa ainda Pra falar Mas vamos lá Os últimos Perkezinhos A gente tem aqui Esse perkezinho Do Doctor Que é o Overcharge Na minha opinião Boa perk Tá Uma perk Que cai bem Ali combado Com pop Cai bem Ali Talvez Até Combe Bem com pop E o perkezinho Da Onryl Tá Quando Quando fica Descendo ali Na 200% Mais rápido O cara vai tentar Encostar lá E talvez venha Esse skill check Eu ainda não testei Esse combo Mas já veio Na minha cabeça Agora fazendo esse vídeo Talvez até Combe Então é um perkezinho Bem interessante Mas é um perkezinho Que não vai fazer Grandes coisas Pra você Sozinho Só por ele Tá Você vai precisar Combar ele Com alguma outra coisa Tipo pop Tipo sei lá Né Então Pule ele só Ele é uma boa perk Mas se você Combar ele com pop Ou até com esse outro Perkezinho Que é fazer esse Triplo combo aí Ele pode ficar Um perkezinho Bem interessante Bem útil na partida Então vou botar ele Como bom perk A gente tem aqui O nosso querido A Brinque com a sua comida Vou botar ele aqui Nos tires mais baixos Sim Porque ele é uma perke Específica Pra uma build específica Pra um uso específico E na maioria dos killers Não vai ser tão útil Tá Ele é um perke Cai bem No Rafe Tá Ele cai bem Até mesmo no Bubba Pra fazer o Bubba Bolt lá e tal Né Em alguns killers específicos Ele cai bem mano Mas Na maioria Não vai ser interessante Não vai ser um perke Muito interessante De se utilizar Então acho bem específico Pra killers específicos Com um uso Uma intenção Muito situacional Tá Então vai ficar aqui Nos tires mais baixos O brinque com a sua comida Na minha opinião Temos aqui então O pico de tensão Que vai ser o último Que eu vou falar aqui Tá pessoal Pico de tensão Na minha opinião Um bom perk Tá Não vou botar como muito bom Nem como um perk ok Um perk muito bom também Quer dizer Um perk bom Porque quando você derruba Os sobre-eventes Todos os geradores Estiverem no raio Onde derrubou Os sobre-eventes Vão explodir E ficar regredindo Então isso já é bem interessante Pela explosão Da regressão que vai ter E por ficar ali regredindo Caso ninguém encoste Nesses geradores Você vai ganhar bastante Debuff E regresso nos genes Bom Essa minha tire list A princípio Tem mais perks Nossa Isso aqui não é todos Os perks de killers do jogo Mas eu acho que eu consegui Rankear bem Os principais perks E dei todos os meus motivos Os meus pontos de vista Do porquê que eu acho Que esses são os perks Tires Principais perks do jogo Atualmente O porquê que esses são Perks muito boas Porquê que esses são Perks boas atualmente Porquê que são ok Essas perks E porquê que são Perks muito específicas Situacionais Ou não muito interessante De utilizar elas solo Só por botar na build Então basicamente Esse é o vídeo de hoje Pessoal Pessoal que é mais vinciante Pessoal que tem dúvidas Pessoal que gosta de estar List Tá aí um videozinho Pra vocês nessa sexta-feira Espero que vocês tenham curtido Então é isso aí Um grande abraço pessoal Tudo de melhor sempre Valeu falou Não esquece de seguir Nas redes sociais Instagram E também lá na Twitch Todos os links Estão na descrição Cogite virar membro Um valorzinho bem simbólico Você me ajuda demais Tô com a palavra Perk aqui na cabeça De tanto que eu tô falando Nesse vídeo Valorzinho bem simbólico Você me ajuda demais E dar aquela força Beleza? Grande abraço E fui pessoal Tamo junto Tchau Tchau